Salve rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games, com mais um vídeo de rumo ao estrelato meus irmãos e já chega deixando o seu like brothers, somos o melhor jogador do mundo, conseguimos la bola del ouro, el balón de ouro, maravilha, conseguimos aí esse troféu super importante, já vamos engatilhar para o jogo, bom velho, antes de ir para o jogo, vamos entrar aqui rapidão, na lista de ofertas cara, recebi 4 ofertas mano, Monaco, Milan, Roma e Tottenham, mas não sei não, é melhor ficar no City, estamos na liderança do campeonato e vamos jogar aí contra o Watford, vamos que vamos. Clima perfeito para a partida que começa logo mais. Bola rolando, e logicamente irmãos, vou responder algumas dúvidas para vocês que me mandaram durante a semana, vou compartilhar no vídeo, beleza, e vamos que vamos, tocou a pelota, vixe, Mariela vem de novo, curtei para dentro na batida. Gole, 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 gole Os caras vão vir pra cima agora, hein? Muitas pessoas, brothers, me perguntaram sobre aposentadoria, né? Que eu postei o vídeo do Adriano, pra quem viu aí, pra quem não viu, entre no canal e veja. Adriano Imperador. Aposentadoria, ela é automática nesse PES-19, né? Quando você bate 36 anos, você anuncia aposentadoria. E nos 37 anos, você aposenta, tá entendendo? Irmãos, então é automático, não tem como... Não tem como controlar isso, né? Pedir aposentadoria, só nos PES antigos mesmo. Ai, moleque, meu Deus do céu, velho. O time parou de jogar, mano. O time parou de jogar, mano. Vai, 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 fio. Meu Deus do céu. Bom, vamos ler. A dúvida vai do... Nazuken124. Pode me ajudar? Estou usando o treino de centroavante, mas meu jogador não sai de 95 de over. Pode me ajudar? Bom, depende da sua idade. Se você bater uns 25, 26 anos, já não tem mais o que fazer. Mas se você for mais jovem que isso, cara, é questão do seu desempenho mesmo. Você tem que jogar as partidas bem, né? Porque isso aí também influencia. Tá entendendo? Não, não, mano. Não pode ser, velho. Não pode ser. Ah, não, mano. Foi tomar gols 82, velho. Não é possível um negócio desse, cara. Caramba, mano. Não tô acreditando de verdade, mano. Ah, mano, como é que vai tomar um gol desse? Vamos, 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 moleque. Toca aqui. Não. Aí, vem. Cadê meu time? Vamos ver, moleque. Toca. Cadê meu time? Nossa senhora. Vai agora, moleque. Vai, 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 vai. Na batida. Caraca, que defesa. Não acredito, não acredito, não acredito. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Foi a defesa. Isso aí bateu na trave. Nem percebi, gente. Cruza, cruza. Vai, moleque. Ai, não. Calma. Toca aqui. Na batida. Ai, não, velho. Puts, grila, mano. Tomamos um empate na hora que não podia ter tomado, velho. Nossa, nós ia disparar na liderança. Bom, brothers, empatou o jogo, velho. Vamos ver a classificação e já vamos para o próximo jogo, né? Puts, mano. Tomamos um gol. Gol besta desse, velho. Pior que a gente fez o gol no começo, a gente parou de jogar, mano. Mas ainda estamos em primeiro, né, cara? Acredito eu, né? Mas não disparou. Quer ver? Certeza. Vamos lá para o topo da tabela. Ah, está em primeiro ainda. Beleza. Olha aí, meus brothers. Vamos para o clássico. Manchester City e Manchester United. Manchester United e Manchester City. Velho, nós estamos dominando a Inglaterra. Essas duas equipes e, mano, todo o clássico é pegado para caramba. Ixi. Peguei a bola, moleque. Lá vai, lá vai, lá vai. Na batida. Não, mano. Não acredito que eu errei esse gol, velho. Nossa, eu não imaginava que o zagueiro ia falhar, velho. Mas, enfim. Estamos aí sempre brigando pelos campeonatos, mano. Nossa, pedi errado. Vem, molecote. Dominei. Toquei, moleque. Já levou, levou o Sterling, velho. Vai, moleque. Cortei para dentro. Vamos. Vamos, cadê? Nossa. Caramba, o juiz não deu nada, velho. É brincadeiro o negócio desse, mano. É brincadeiro o juiz não dar uma falta dessa aí, velho. Está de sacanagem, juizão. Os caras batem demais, mano. Você é louco, velho. Não tem condição, não, mano. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Vem, vem, moleque. Tocou. Vai, Sterling. Vamos. Em profundidade. Vai. Passou, moleque. Pode ir para fazer, moleque. Agora não é ruim, não. É gol. Gol, 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 gol. Gol, moleque. Vamos, que vamos, que vamos. Gol, Manchester City. Aí eu vi o negócio. Vamos ver a dúvida. Vai para o nosso querido Jailson. Mano, eu tenho o PES 2012 e é muito melhor do que o PES 2018. Concordo com você, Jailson. Inclusive, a maioria dos pés antigos são melhores do que os de hoje. Joga, joga. Não. O cara, o... Mano. Meu Deus do céu. Brothers, muitas pessoas me perguntam sobre PES e tudo mais. PES, uniformes, ligas. Mano, eu não sei ao certo explicar isso como faz, mas tem no YouTube. Meu Deus do céu, quase tomou gol. Mas tem tudo no YouTube sobre PES. Ah, mano, não é possível um negócio desse, cara. Agora só vai dar os caras, mano. Tira essa bola daí. Tira daí, velho. Tá louco. Meu Deus do céu, velho. Tá de brincadeira um negócio desse? Respeita o time do melhor do mundo. Olha, mano. O cara fica dando tapa, velho, no jogador. Vê se pode. Tinha que voltar aquele bagulho de puxar a camisa, né? Joga, moleque. Vamos. 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 Dominei. Cadê? Cortei. Nossa senhora. Ah, não é possível. Bola tá com nós ainda, moleque. Tô com... Na batida. Não. Mano, eu achei que tinha sido gol, velho. Caracas, mano. Não é possível. Caramba, mano. Vai, velho. Devolve aqui. Isso. Vamos. Um, dois. Devolve. Não, 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 parceiro. Meu Deus. Caramba, velho. Agora o negócio vai ficar louco. Olha. Ai, meu Deus. Tira isso daí. Tira isso daí. Tira isso daí. Tira isso daí. Vou dar uma voltada aqui, mano. Porque se não... Olha, olha, olha o perigo. Ah, mano. Se nós ganhamos aqui, nós vai disparar na liderança, mano. Eu tô gostando de jogar no Manchester City, mano. Nós só precisamos ganhar a Champions, né, velho. Mas acredito que nós estamos fortes nessa temporada pra ganhar a Champions, mano. Vamos, moleque. Tocou o Devolve. Já passa. Ai, caramba, mano. Os caras... Pô, esse negócio de carrinho tem que parar, mano. Não é possível. Você não consegue jogar direito, mano. É muito carrinho, cara. Vamos, vamos, vamos. Pô, moleque. Dominei, não. Era pra ter matado o jogo, velho. Não é possível um negócio desse. Meu Deus, ainda tem jogo. Não, não, não. Tira essa bola daí. Tira essa bola. Tira, tira, tira daí. Tira daí. Ele joga aqui, joga aqui. Bom, fim de jogo. Conseguimos aí a vitória. Rapaz do céu, foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Vamos ver a classificação pra ver como ficou. Conseguimos o título de melhor jogador do mundo, velho. Foi difícil, mas conseguimos. E é isso aí, brothers. Eu fico por aqui. Tamo junto. Deixe o seu like. É nóis, velho. Falou. Olha lá, líder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.